Vamos lá pessoal, tema importante aqui, recentemente o INCRA divulgou uma nova instrução normativa, essa instrução é o número 104, anote aí, 104, 104, que torna de fato a regularização do imóvel rural mais fácil no âmbito do imóvel rural da União ou do INCRA. Então o indivíduo pode ter uma área rural situada em terras da União ou pertencente ao INCRA, mas que é possível, de fato, é possível e passível a regularização. Recentemente, o INCRA, nessa nota normativa, esclarece diretrizes e etapas dos procedimentos administrativos e técnicos aplicáveis a ocupações incidentais dessas áreas situadas em terras da União ou pertencentes ao INCRA. Dessa forma, pela instrução normativa, o requerimento deve ser feito diretamente para o site, quando não pode ser feito no posto de atendimento, mas a regra é que seja feito pelo site, até para facilitar, o requerimento vai solicitar a regularização e deve ser entregue pessoalmente por meio eletrônico através do CGEF, CGEF Titulação. Basicamente, existe um processo de regularização através do processo simplificado. Então, é interessante isso, é uma grande novidade. Eu volto a falar, vendem tanto a advocacia extrajudicial, extrajudicial no cartório, mas existem meios administrativos muito mais eficientes, eficazes do que propriamente os meios extrajudiciais no Brasil, e a gente não conhece por falta de conhecimento. Então, a regularização de imóveis vai muito além do cartório, do extrajudicial. Você acha que está ganhando tempo lá, muitas vezes você ganha tempo fora.